Hoje, 23 de abril, na cidade de Minasul, em Goiás, dá início ao julgamento do feminicídio de Dona Neura. Dona Neura, assentada da reforma agrária, agroecológica, militante do MST, foi brutalmente assassinada em sua residência no dia 11 de setembro de 2022. Eu sou a Dalila, aqui do assentamento Dom Roriz, vizinha da Neura, era uma pessoa guerreira, né, que todo mundo conhece. A Neura é uma pessoa, assim, pra gente definir ela, uma pessoa envolvida com a vida, sempre procurando estar ajudando as pessoas na maneira espiritual, na maneira social, muito envolvida com a vida. Ela era uma pessoa de se preocupar com outras pessoas. Às vezes ela deixar de se preocupar consigo mesma, mas através de fazer a boa ação, coisa assim, ela era uma pessoa incrível. Eu sempre costumo falar e me lembrar da Neura como amante da agroecologia, aonde ela tinha o cuidado, o amor pela natureza, pelos frutos do cerrado, pela preocupação de cuidar do cerrado. Demarcar essa data é importante porque a violência contra as mulheres é um tipo de crime que tem aumentado no Brasil, incluindo o homicídio de mulheres e o feminicídio. Esse aumento da violência, ele dá em conjunto com a redução dos aparelhos para atendimento às mulheres vítimas de violência que procuram a justiça, como a dona Neura já tinha procurado e mesmo contando com medida protetiva, veio a ser vítima desse crime de homem. Então, eu tenho uma lembrancinha muito querida aqui no meu quintal, que é esse pé de cerola, que ela me deu duas mudas e aí eu florestei meu quintal quase tudo ainda com as mudas da cerola que ela me deu. E aí, é isso aí meus irmãos, então a Neura para nós ela não era uma amiga, ela era uma irmã e guerreira e lutadora pela conquista da terra. Ela foi uma irmã tirada de nós brutalmente, que foi uma coisa que abalou a comunidade e a nós até hoje. Eu espero que quem fez isso pague pelo que ele fez, pela consciência que ele, ele tem a consciência do que ele fez, que tirou ela dos filhos, né, e da vida. Ela faz falta na comunidade, ela se somava na comunidade. Então, essa falta hoje tem um vazio, esse vazio nunca mais foi preenchido, eu acredito que nunca mais será. A nossa comunidade até hoje tenta se erguer de alguma forma, mas realmente foi muito, para nós foi muito triste, muito difícil. A gente está definindo isso, mas para bem da sociedade, para bem das pessoas que pensam no melhor, pelo ser humano, ela nos deixou grande lembrança. E a gente está aqui para, como cidadão da região, do município aqui de Minasul e do assentamento Dom Roriz, está nos expressando a falta dela como pessoas e também pedindo justiça para que venha realmente acontecer justiça. Demarcar essa data também é importante, porque no crime de feminicídio, muitas vezes, os culpados nem vão, não chega a ser aí a júri. Então, é importante que a justiça dê atenção e que os culpados possam pagar pelo crime cometido, nos conformes da lei, conforme já prescrita há muito tempo. Por isso, nós estamos aqui hoje mobilizados, pedindo justiça por dona Neura e por nenhuma menos. Obrigado. Obrigado.